Olá, minhas amigas, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, na defesa da democracia, do estado de bem-estar social e contra o fascismo, alegrias, muitas alegrias, porque a gente está na luta e não vai baixar a cabeça. Minhas amigas, meus amigos, eu me divirto muito com a fala de Lula sobre Bolsonaro, sobre Bolsonaro ser derrotado, ele aconselha a Bolsonaro, chora e se prepara para outra. E é assim que segue a vida. Não adianta reclamar, espernear, escoiciar, tem que respeitar o voto, as urnas, a democracia. É isso que tem que ser feito. Eu fico observando a narrativa, o que os intelectuais chamam de narrativa, eu chamo de discurso. O discurso de cada um dos dois. Lula fala de comida, Bolsonaro fala de armas. Ninguém come armas, as pessoas comem comida. E hoje tem 33 milhões de brasileiros passando fome. 33 milhões passando fome. Mas outros tantos milhões sobrevivendo como podem, talvez sem direito à sobremesa, sem um leite, sem maior quantidade de pão, economizando para poder sobreviver. Estes seis anos de governo neoliberal, desde o golpe contra Dilma, trouxeram o Brasil a este buraco, a esta desgraça. E ainda tem quem diga que Paulo Guedes é maravilhoso. É um bosta, não tem outra palavra. Um incompetente. Um sujeito ultrapassado no tempo. Com projetos econômicos ultrapassados, derrotados no mundo inteiro. O discurso de cada um deles, o discurso de Lula é um. Lula fala no povo. Bolsonaro nunca fala em povo. Lula fala sempre no povo. O povo que passa fome. O povo que precisa estudar. O povo que precisa trabalhar. Bolsonaro fala em ódio. Ataca a imprensa. O discurso de cada um denota exatamente a essência de cada um. Olha Paulo Guedes. Alguém já viu Paulo Guedes se reunir com as entidades da sociedade civil? Com sindicatos? Com associações? Com ONGs? Para discutir a economia? Para discutir a inflação? Para discutir soluções para o povo? Não. Ele se reúne com industriais, com comerciantes, com banqueiros, com agronegociadores. O povo não entra na pauta de Paulo Guedes. O povo não entra na pauta da economia brasileira. O povo não entra na pauta de Bolsonaro. O povo não entra nem sequer na boca dessa gente para dizer o povo brasileiro, o povo brasileiro precisa de educação. O povo brasileiro precisa de saúde. O povo brasileiro precisa de segurança. O povo brasileiro precisa de estudar, precisa de sobreviver, precisa de viver. Não falam de povo. Nunca falam de povo. É sempre ódio na boca de Bolsonaro, ódio, 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 ataque, 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 ataque. E na boca de Paulo Guedes é sempre o mercado, o mercado, o mercado. Como se o mercado fosse uma figura abstrata. E é uma figura abstrata. Ninguém vê, ninguém sabe. O que é o mercado? Quantos mercados existem? O que existe é povo, povo brasileiro, nação brasileira. E o discurso dessa gente, de Paulo Guedes, Bolsonaro, Queiroga, Damares, é diametralmente oposto ao discurso de Lula, Haddad, Glaze, Sandira Feghali, Manuela Dávila, Celso Amorim, completamente, diametralmente oposto. E é pelo discurso que você conhece a ideologia de cada um. O que pretendem fazer, as suas obras, é pelas obras feitas. Quatro anos de governo, Bolsonaro criou apenas sete escolas. Não está interessado em educação popular, não está interessado em comida no prato, não está interessado em trabalho. E agora mesmo está liberando um projeto de lei que permite ao banco, sem aviso, tomar o único imóvel de propriedade da família, em caso de dívida. Acabou toda a proteção ao trabalhador. Pelo discurso, a gente fica sabendo o que pensa cada um deles. E quem vota nesse discurso do coisa ruim, do maldito, ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé, já dizia a música. É um discurso que não fala em povo. Não fala em mais educação, não fala em mais saúde, não fala em mais segurança, não fala em nada. O do coisa ruim é a ofensa o tempo inteiro. O de Paulo Guedes é o mercado e a economia dos industriais, dos banqueiros, dos juros. O povo fica onde no Brasil destes fascistas? É tão claro como água de que lado nós devemos estar e como resolver esta questão já no primeiro turno, com o voto útil. Vamos acabar com esta agonia que o Brasil vem vivendo. Vamos juntos votar em Lula. No primeiro turno. Acabar com isto. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.